O Vitória e Frente Juventude Fora de Casa no Alfredo Giacone, 7 horas da noite nesta terça-feira. Eu tenho aqui os relacionados, aqui no canal do Willis, se inscreva, deixa seu like que é muito importante. Vamos lá. Fábio Soares, Janderson, Luiz Adriano, Oswaldo e Zé Hugo. Certo? Esse é o time do Vitória para enfrentar a juventude. Vamos, Leão!